Vamos lá em casa, o Pai Bola faz um arroz na panela de pressão com o pé de galinha Ou a carcaça da galinha né, que é zoos Meu querido, minha vizinha toda cheia de não me toque lá, é sobrinha da minha mãe lá É adotiva né, mas é sobrinha da minha mãe Ai, ai é que eu não gosto de franco, chegou lá onde ela com fome, menino Quem comeu foi ela, viu Ai, ai, nesse dia sumiu Tava o frango e as batatinhas, doido Ai, que ensinou que eu vou usando pra saborear não O frango e a batatinha, com batatinha e tal, cenoura, aquela Que gostoso mesmo Tá faltando lá meus bens, aqueles galegos, viado Eu espremendo, pode ser que eu não goste, mas não significa que eu não vou comer Se tiver outra opção, lógico que eu vou comer outra opção Mas já comia até cara de cobra rapaz, meio do mato, sem saber E achei que foi, é bom A de cobra é uma delícia doido Foi um pescado, que a povo voltou com aquela história de peixe, limpia Pai É, tamo já limpado lá, é que tinha uma água corrente lá Falei, tá certo Mas não sobrou não Aí que acabou, eles foram lá tirados da facola o couro da de boia Mas não, se morrer, morrer todo mundo agora ali também A ódio que eu comi cara, que deve ter até hoje Talvez hoje não, né, porque muita fiscalização, né Lá no Pedro Neco aí, o Pedro Neco tinha direto Caminha lá direto lá no Pedro Neco Pedro Neco aí, Pedro Neco na época, ele era meio doido mesmo, né, velho O velho Neco quando era o dono lá, velho, era vivo Tinha uma carne meio exótica lá mesmo, jacaréca era bom, hein Quem me fez comer, caiu pro meu pai Parem lá pra, não sei qual foi, se foi pra almoçar, foi pra jantar Ou foi de tarde pra comer um tirago, sei lá Tinha lá as muriçocas lá na boa, abastecendo Aí fomos lá Aí comi um pedaço, e foi aí, tá bom? Falei, tá, vamos mais um pedaço aí, vamos repartir mais um pedaço aí Aí nós fomos lá pegar a mic, lambir os beijos Daqui a pouco ele ir no rádio E aí, tá se coçando não? Falei, não, hein Tudo normal Não, porque aquela carne que você comeu lá era cobra Aí começou a coçar, ok? É, 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 rapaz, é bom demais Tem gente que come, depois que você fala o que é, pega a noite O que eu fiz era parar lá direto E não dá, tem, tem, dá Assim, hein Não tô criticando ninguém que não come, entendeu? Eu só tô falando Que numa necessidade O cara que fala que ele não come Ele só não come se ele fazer mal a ele Mas se não for do contrário, o cara come Mas não tô criticando ninguém, entendeu? Eu também Não gostava de mocotó Aprendi a comer mocotó, meu amigo Você não tá entendendo